Sim, Datena, Coronel Coutinho aqui, comandante do choque também, Coronel Fábio Sérgio Amaral da Rota e aqui, claro, comandante-geral, Coronel Ronaldo. Começar aqui, que está mais próximo de mim, Coronel Coutinho, é uma grande operação que vocês fizeram aqui e que já deu resultado. Sim, sim, resultado muito positivo, uma operação que começou cedo, não tem hora para terminar e além dessa comunidade, estamos em outras comunidades também da cidade de São Paulo. O foco especial aqui é para qual tipo de crime, por que vocês chegaram aqui em peso, Coronel? O foco hoje são os crimes contra o patrimônio e também a captura de indivíduos procurados. E levando em consideração os indicadores criminais, buscando levar a percepção de segurança para a população, atuando nessa região em razão de indicadores. Perfeito, obrigado, Coronel Coutinho. Deixa eu pedir a licença do Coronel Comandante Ronaldo para falar também, Coronel Fábio Sérgio Amaral da Rota, que fez um trabalho brilhante também aqui. Foi, inclusive, a primeira ação que vocês chegaram aqui e encontraram um homem, né, Coronel? Por gentileza e obrigado por atender o Brasil, gente. Eu que agradeço. Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos. Nós chegamos aqui, viemos munidos de diversas informações a respeito da criminalidade aqui na região. Nosso policiamento conseguiu, tão logo chegou, deter um indivíduo. Estava tentando se furtar da ação da polícia, usando uma criança, né, carregando uma criança de colo. Mas ele foi abordado, com ele foram encontradas drogas, arma, farta quantidade em dinheiro também, dinheiro em espécie. Logo na sequência também conseguimos prender um procurado. Estamos fechando a contabilidade da operação. Foi uma operação bastante grande, que ainda está acontecendo, envolvendo a unidade do canil da Polícia Militar, a rota, grupamento aéreo. E também tivemos a honra de receber, lá na sede da rota, saíram em comboio com a gente para participar da operação, as viaturas que pertencem à DOPE, ao Departamento de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil. A gente acompanhou a saída, inclusive, comandante, quando vocês chegaram aqui, vocês vieram por várias frentes, justamente para isolar uma área que é muito ampla e que tem muita dificuldade também, né? Sim, nós fizemos a tomada de todo o terreno, através de diversos pontos de entrada, e colocamos o nosso posto de comando exatamente no centro da comunidade para mostrar definitivamente para todos que não existe região dentro do Estado de São Paulo onde o Estado não chegue, onde a presença do Estado, através da polícia, não adentre. Deixa eu pedir agora a gentileza também de falar com o comandante Ronaldo. Os helicópteros, eles continuam sobrevoando aqui, inclusive Águia, porque pode a qualquer momento haver novas prisões. Vocês estão em busca ainda de outros suspeitos, aqui, claro, todos mapeados pela Polícia Militar, certo, comandante? Com certeza, são vários alvos ainda que estamos trabalhando, estamos em busca na comunidade, junto com o apoio do Canil e junto e conjunto com a Polícia Civil. Os Águias e o Pelicano ficam no apoio aéreo para evitar qualquer tipo e dando apoio para a nossa tropa, qualquer tipo de confronto, qualquer eventualidade que o Marginal queira atuar, tanto o Águia quanto o Pelicano estão dando apoio às equipes de solo. Aqui também há uma outra peculiaridade, que é a atuação de quadrilhas, principalmente na região de Taipas, que fica muito perto, a poucos metros daqui, também um foco especial nesse tipo de ação, certo? Com certeza. A quadrilha Pix, a parte também dos sites de relacionamento, que eles usam isso como artifício para atrair a vítima, para deixá-la em cativeiro, para fazer a extorsão dessas vítimas mediante sequestro. Estamos junto com a comunidade para que a comunidade também nos ajude. Temos alvos, estamos averiguando esses alvos, mas também é fundamental que a comunidade, qualquer informação que tenha, como o doutor Nico falou anteriormente, passe para nós, 181-190, tenha a segurança, o sigilo da informação do denunciante, mas passe essa informação para a Polícia Militar e a Polícia Civil estar junto fazendo as detenções, essas prisões. Muito obrigado, Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Ronaldo, e os outros comandantes também de Forças Especiais da PM, da Atena.